One Punch Man é uma série em que as escalas de poder são as coisas mais insanas já vistas E agora podemos finalmente descobrir o porquê disso O multiverso é real E com ele, infinitas possibilidades Que nos explicam mais do que é a entidade de Deus E claro, qual o poder final de Saitama em toda a série Quer saber mais das versões alternativas do Careca de Capo? Tô se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, estavam com saudade do Punch Man, né? Mas está tendo uns redesenhos muito interessantes aí E um deles acaba de confirmar uma velha teoria que existia no mundo do Punch Man Os multiversos, eles são reais e explicam muitas, mas muitas coisas Inclusive qual vai ser o poder final de Saitama Sim, como é que o Saitama vai lutar contra Deus? Aliás, como é que pode ter uma luta mais épica do que Saitama e Garou Cóstico? Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo E vocês vão se surpreender com o que vai acontecer nessa série Se você é novo aqui no canal, assiste o vídeo até o final Se você ficar careca, me peço pra você escrever Se você já é um careca nível Saitama, faz o que? Dispara o dedão, dá um like pra dar a força pra esse vídeo E agora com vocês, tudo sobre os multiversos do mundo do Punch Man Então vamos lá galera Eu sempre gosto de começar esses vídeos do Punch Man Lembrando, porque tem novos fãs que chegam aqui no canal Mas é sempre bom explicar que o Punch Man é uma série Que pode ter uma complexidade a mais na sua leitura Pra quem acompanha, mas não pela escrita em si E sim porque tem diversas mídias sendo lançadas ao mesmo tempo Tudo começou com a webcomic original e escrita desenhada pelo autor One Webcomic, pra quem não sabe, é um quadrinho que é publicado direto na internet One começou postando isso no seu blog pessoal E essa série viralizou no Japão Ao ponto de uma editora comprar One Punch Man E então lançar a segunda mídia que vocês vão estar mais familiarizados Que é o mangá Como a arte de One não era muito, digamos, comercial A arte do One é legal né Chamaram então Yusuke Murata Murata é um artista aí que é quase uma entidade divina Quando se fala em desenhos, o cara é fera Então a webcomic, ela continua sua publicação E o mangá, apesar de seguir a mesma história de Saitama Expandiu em muito esse mundo E a série como um todo Um exemplo simples é Garou Cósmico Não existe na webcomic Deus ainda não deu muitas caras O Blast é apenas uma silhueta Agora no mangá as coisas mudaram bastante E é onde temos também uma pequena confusão sendo criada Murata é tão perfeccionista Que às vezes ele lança os capítulos Lança na internet Mas acaba não gostando Então ele faz o que? Ele redesenha capítulos inteiros Mudando a história Esses são os famosos Redrawls Ou redesenhos de One Punch Man Quem lê a série pelo mangá físico Com parado ali na banquinha Sempre vai ver os redesenhos finais Mas quem lê pela internet Pode se deparar com uma história completamente diferente Se você deixar alguns capítulos Acumularem pra sua leitura E agora estamos em um momento de redesenho Onde o Murata e o One Acabaram de confirmar uma velha teoria O multiverso de One Punch Man como sendo real E ó, se você não sabe o que aconteceu de importante nesses redesenhos Eu vou deixar um link aqui, um vídeo aqui no card Você pode clicar e você vai entender mais das mudanças que ocorreram Basicamente, temos agora na história Void O líder da Vila Ninja Que absorveu toda a essência de Garou Cósmico E se tornou uma ameaça até mesmo acima do caçador de heróis Void é tão poderoso que ele pode mandar cortes dimensionais De fora da nossa realidade E o capítulo 201 do mangá Finalmente revela o porquê disso Os verdadeiros poderes do líder da Vila Ninja Enquanto todos esperavam que Void fosse insanamente forte E tivesse uma tonelada de ninjutsu Pra ninguém botar defeito Ninguém esperava que Void fosse Na verdade um dos seres mais poderosos da série Afinal, na webcomic Lembra que eu falei que tem umas coisas diferentes? O An matou ele fora das telas Sim, ele nem aparece direito Já no capítulo 201 do mangá de One Punch Man Temos o líder da Vila Ninja Sacando armas grandes contra Flash Flash e Sonic Enquanto ele usa esse tal desse corte dimensional E aqui vem a bomba Podemos ver de onde o Void lança esses golpes O ataque é realizado pelo líder da Vila Ninja Depois que ele sai para um lugar onde A lei da causalidade do universo não é seguida Permitindo que ele corte qualquer dimensão que ele quiser Lembrando galera que causalidade é causa e efeito E a única vez que vimos alguém quebrar isso foi Saitama Sim, seu soco zero que derrotou o Garou Cósmico Que é um soco que reverteu a causalidade O que que isso quer? De como é que se reverte a causalidade? Pense que alguém te provocou Eu te chamei de careca Essa é a causa Você me dá um soco Esse é o efeito Essa é a causalidade Mas aqui com o Saitama Ele acertou um soco Deixa eu te chamei de careca Esquece a provocação, tá bom? Vamos lá Mas aqui o Saitama Ele acertou um soco no Garou Antes dele ser lançado Como assim? O Saitama estava voltando no tempo Ou seja Saitama começou a dar o seu soco Enquanto ele estava no futuro E o soco acertou Antes de ser desferido no presente E é por isso que Saitama venceu Sem desferir nenhum golpe Esse é o soco zero Porque o soco que venceu a luta Foi desferido no futuro E portanto não havia acontecido ainda Mas agora Temos o Void nesse lugar aí Que ignora as leis do universo Jogando cortes dimensionais Void, claro Usa os poderes de Deus Para ignorar as leis da realidade Combinada com seus dons Para viagens dimensionais Para dobrar a realidade Em dimensões de bolso Antes de atacá-las Isto é conhecido como Seu corte dimensional Void dobra a dimensão da série Para o tamanho de uma bola de basquete Antes de cortá-la com sua lâmina E devido a ele viajar Fora da causalidade do universo O Void pode rastrear O seu universo alvo Entre muitos que surgem Tão numerosos Quanto estrelas no céu Felizmente Blast, o herói número 1 Consegue salvar o dia Do Flash Flash e do Sonic Exibindo aí Seus poderes gravitacionais E nos mostrando que Ele também tem acesso A esses multiversos E aqui galera Temos uma teoria De longa data Que acaba de se confirmar Que era a teoria Do multiverso De One Punch Man Que vem para explicar Inclusive Esse ataque mais forte Da série Lembrando que Quando o Blast surgiu No mangá contra o Garou Tivemos um vislumbre Da sua equipe Em forma de silhuetas E uma figura Se destacou bastante Uma Que era semelhante Ao Boros Fazendo parte Do time de Blast Na época Eu até apelidei ele De Boris Ué É o irmão do Boros Mas depois Infelizmente Tivemos Um redesenho E o Boris Não foi introduzido mais Ou seja Não entrou para o canal Mas mesmo assim Galera Serviu para deixar Aquele gostinho De multiverso Porque sabemos que Boros foi obliterado Por Saitama E outra versão sua De outro universo Pode ter entrado Na equipe de Blast Atualmente One Punch Man Não é diferente De muitas outras histórias De super heróis E ficções científicas Só que nos apresenta aqui Uma apreciação Muito saudável Pelo potencial De narrativa Do multiverso A série já mergulhou Nesse conceito Em vários níveis Mas sempre flertando Normalmente Não mais do que um vislumbre Em instâncias anteriores Incluindo a viagem No tempo E realidades paralelas No entanto Com o ataque Mais aterrorizante E forte Do ninja Aparecendo aqui Ameaçando o tecido Do multiverso One Punch Man Inevitavelmente Vai explorar Esse tropo Da ficção Em maiores detalhes Em breve Pelo menos eu espero Os únicos personagens De One Punch Man Que podem viajar Pelo multiverso Entre dimensões São Saitama E o Blast Que eventualmente Vai capturar O Void Durante seu ataque Anteriormente O Blast Ele mostrou Suas habilidades De salto dimensional Lá no capítulo 166 Com o Saitama Também copiando As técnicas De Garou Para alterar A linha do tempo No capítulo 168 Mas Esse vislumbre Momentâneo Do multiverso Assemelhando Assemelhando A esse mar De globos Que mais parecem As estrelas Do céu Provoca O potencial diabólico Ser Void E se tornar Cada vez mais Desequilibrado Canalizando Aí os seus poderes Que vem da entidade Deus E mirando Para dizimar Dimensões Inteiras Que existem Em One Punch Man Ainda assim Perante essas perspectivas Mais assustadoras Que essa luta Pode acabar Alcançando Temos grandes revelações Aqui né Especialmente Com o Void Tendo os poderes Da entidade Deus Ao seu lado Por outro lado O Blast Pode viajar Entre dimensões De forma semelhante Ao Void O que pode acabar Expandindo bastante isso Blast vai mitigar Essa ameaça insondável É o que acontece Na webcomic Mas cada realidade Do multiverso De One Punch Man Corre um risco agora As grandes revelações Dessa confirmação Galera De multiverso De uma forma mais definitiva Agora É muito legal Porque no capítulo 197 Que também foi redesenhado Somos informados Que a entidade Deus Está em uma dimensão Superior E que essa entidade Pode ignorar Distância Energia E tamanho Dado que Void Nos mostra O multiverso Ramificando-se De tantas maneiras Quanto forem As possibilidades Mundos paralelos Continuam a emergir Infinitamente Como as bolhas Que aqui Estamos vendo Estão fora da causalidade Do universo Esta É uma evidência Explícita De que A cosmologia De One Punch Man Tem um modelo De possibilidades Infinitas Possibilidades Mundos paralelos Infinitamente Semelhantes A bolhas Assim como a Marvel Que está na fase De multiverso Agora principalmente Na parte dos filmes Temos agora Essa possibilidade De explorar No mundo No mundo De One Punch Man Entrando na onda Do multiverso Que está acontecendo Como é que Como é que pode Como é que pode Infinitos mundos O cara vai ser Careca em todos Então vamos lá Tudo que ele fizer Nos mundos Vai ser a mesma coisa Então ele vai ser Careca O Garou Acaba sendo derrotado O Saitama Sempre vai perder Para o King Em videogames O Sonic Sempre vai levar Um soco Na manjuba dele O Saitama Sempre vai ser Uma classe C Na associação de heróis E olha que legal Isso aqui Poucos conhecem Curiosamente Isso acaba sendo Confirmado Em um audiolivro Que é canônico Foi lançado em 2016 E foi escrito Pelo autor De One Punch Man Ali temos uma história Chamada Saitama O aluno do ensino médio A abertura Dessa história É narrado Pelo Saitama E ele diz Neste universo Existe outro mundo Diferente do nosso Um mundo paralelo Este outro É eu Outro Saitama Que vive Nesse mundo paralelo Legal né galera A diferença aqui É que eles estão Em uma escola Mas temos Genos Temos Sonic Charanco Temos Garou Todos em uma dinâmica Mais leve Casual Com o mundo Que se passa na escola Porém comprovando Um mundo paralelo E o Saitama Sendo uma constante Claro que ele é uma Anomalia multiversal E só nesse universo Que a gente acompanha A série Ele alcançou Os níveis monstruosos Que derrotaram Garou cósmico E é por isso Que seres Multi-universais Como Void E Deus Não vão para Outro universo Aliás Deus também deve ser A constante Em todos eles E o fato De ele estar ativamente Nesse mundo Que a gente acompanha A história É por conta Do seu corpo Na lua E claro Os cubos Que o mantém Selado Agora Olha que interessante Lembra do final Lembra do final De Saitama Versus Garou Assim que o Saitama Viaja no tempo O Saitama Ele se fundiu Com ele mesmo Para dar o soco zero Porém descobrimos Que há dois núcleos De Genos Que não se fundiram A julgar Que apenas um Saitama Pode existir Em determinado mundo Eu acredito Que no final Na luta contra Deus Todos os Saitamas Dos multiversos Vão se unir Em um só O tornando Essa anomalia Multiversal Um soco desferido Em todos os infinitos mundos Que vão acertar Deus Mostrando Por que Saitama Apesar de existir Infinitas possibilidades É o homem De um soco só Eu estou muito animado Com esse negócio Do multiverso Galera E essa possibilidade De todos os Saitamas Desferirem um soco E eles se unirem Em um Imagina Como é que vai ser A escala de Deus e Saitama Por que Garou Cosme Contra Saitama Já foi um absurdo Chutou buraco negro Espirrou Abriu Praticamente um planeta Abriu um buraco Nas estrelas Como é que vai ser Contra Deus Então O que melhor Do que ser Em outra realidade Onde não afeta O mundo Claro E também Todos os Saitamas Desferindo seus socos Mais poderosos E todos eles Se juntando Em um só Um soco só Desferido contra a entidade De Deus Porém De infinitas realidades Eu espero visitar mais O multiverso Eu quero que o Blast Nos conte mais Um pouquinho sobre isso Sobre os cubos Como Deus está selado Mas que visitemos Realmente realidades paralelas De cada um dos personagens Porque seria muito interessante Vermos outras versões De cada um deles O que eles estão fazendo Como eles estão vivendo Como é o caso Desse audiolivro Que se passa Em uma escola E é canônico E é muito legal Essa confirmação Uma coisa que apareceu Em 2016 Confirmada no mangá Agora em 2024 Legal pra caramba Gostou dos multiversos? Está ansioso? Acha que vamos explorar isso? Ou é apenas Aquela coisa colocada Para dar um hype? Um corte dimensional Do Void Vai ser usado Somente nessa cena E não vamos ter mais nada Eu acho que não Acho que a gente vai explorar Outros mundos sim Principalmente com o Blast E as suas viagens Curtiu? Curtiu o vídeo? Deixa o like Pra eu saber então Custa nada, né? Spara um soco aí Careca Obrigado Olha a causa aí, né? Não quer efeito não Obrigado por assistirem Até a próxima Fui!